A CIDADE NO BRASIL Eitaiii! Eitaiiiii! Como così? E lui? Lo volo! E quella bicicletta? Tem uma máquina de verificar O que é que é que é que é que é que quer ver Fui em talia Fui em talia Eeeeeeee Eeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ela já tá cá nem vai ter um lado Oh Éeeeeee Éeeeeeeee O que é isso? A aí Mas é um casão? Mas é um casão? Que coisa tem com a Zio Raffa? Que cazinho de jornada, velho? Yeah! Os dois caminhos lá dentro! Tem o show! Tchau.